...de vocês irá. Tá. Já chega. Seria prudente você me respeitar. Já disse o que queria. Agora saia. É, Schuster. Eu devia te agradecer. Você facilitou muito minha decisão de qual programa cortar. Glee. Em busca da fama. Episódio Os Sonhos Valeu. Godard de Godard? Ele foi o mestre da New Wave francesa. Eu estava pensando que, já que eu nunca serei um sucesso como artista, talvez pudesse ser por trás das câmeras. Christopher Reeve dirigiu um filme depois do acidente, In the Gloaming. Eu não assisti. Nem eu, muito deprimente. Foi isso que escreveu como seu sonho? Antes de Brian Ryan amassar e jogar tudo no lixo? Foi. Por que está mentindo para mim? Depois que todo mundo saiu, eu voltei para pegar minha mochila e uma coisa me parou. Dançarino. Era para ser particular. Eu não te entendo. Está sempre falando sobre querer ficar comigo, mas não é sincero em relação às suas esperanças e sonhos. Eu estou numa cadeira, mas ainda sou homem. Qual a diferença? Eu nunca vou ser mesmo um dançarino. Minhas pernas nunca mais vão funcionar. Foi idiotice. Eu estava pensando. O Sr. Chu ficou tão ocupado vendo o Sr. Brian Ryan que não deu tarefa para esta semana. Então, por que não fazemos sozinhos um número de dança? Você quer dançar comigo? Você estava um gato no Proud Mary. Por que não tentamos adicionar algumas coisas? Oi. Oi. Como foi o seu passeio? Ótimo. É bom estar de volta. O que você estava ensaiando? Um homem veio até o Clube do Coral falar conosco sobre sonhos. Felizmente, sei o meu desde os quatro anos. Eu vou fazer três papéis na Broadway. Evita Funny Girl e Laura, em Oklahoma. Eu estava ensaiando um sonho de balé com Curly. É o que eu faço quando estou estressada. Isso não é um sonho. Um sonho é uma coisa que preenche um vazio interior. É a coisa que, quando se torna realidade, faz com que a dor vá embora. Cantar Don't Cry For Me Argentina na frente de uma grande plateia não é uma fantasia. É uma necessidade. Eu creio que você não ia voltar. E perder todo o seu teatro? Nunca. E qual o seu sonho? Eu não sei. Então olhe para dentro e pergunte o que é necessário. Por que está perguntando isso? Porque você é minha namorada e eu quero saber os seus segredos. Quando você deita à noite, do que sente falta? Minha mãe. Sua mãe? Você quer conhecê-la, então? Eu só queria saber quem ela é. Eu não preciso conhecê-la, mas talvez só descobrir o nome ou alguma coisa sobre ela. É bobagem. Porque isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque meus pais nunca me contaram nada e eu não quero perguntar para eles porque não quero magoá-los. Então vamos investigar sem eles saberem. Sabe por que eu voltei a estudar aqui? Para ganhar outro título nacional e realizar todos os seus sonhos. E se esse é um deles, eu não vou parar até isso acontecer. Meu sapateado de cadeira é horrível. Achei que estávamos bem. Você, sim. Eu pareci alguém que colocou sapatos no cavalo e depois atirou. Dá para me trazer isso? John Huebner me emprestou. O cara com paralisia cerebral? Ele tem dois pares. Me ajuda a subir nelas. Já usou algum...